Música Olá, tchau Eu vou-lhes falar hoje de 4 temas diferentes É para os vídeos que eu não tenho temas neste time 4 Pois bem, todos temos um melhor amigo Os meus amigos saem a ver muita coisa O meu, por exemplo, serve para mudar jogos para ficar acordada até as 3 da manhã O que é ótimo Ya Depois tenho que acordar às 9 e a cena já fica mais complicada Depois Com o início da época de futebol Há uma cena que fica na minha cabeça Sempre Além das frases que clubes usam para se atingirem uns aos outros nas redes sociais e digo já quando a mim falo Essas frases acabam por ser um bocado ridículas Cada clube é cada clube e cada um tem o direito de escolher o clube que quer Mas há sempre estas insinuações Ou eu sinto-me frustrada quando falo com uma mulher amiga de futebol Porque eu não sei regras Eu só quero simplesmente apoiar o meu clube E ele até pode falar todos os jogos Mas Eu só vengo a dizer-te o que eu sinto Estou sofrendo pela soledade Se eu errar ou meter um técnico E aunque tu padre não aprovou esta relação Eu sigo insistendo a pedir perdão Com o fim das férias Algo que eu vou fazer é o prognóstico do verão Eu não posso deixar de falar do tempo Ora chovia, ora fazia sol Ora Caía neve Não Caía neve também não Mas O tempo teve horrível este verão É assim que não aproveitei nada das férias por causa disso Este verão não foi verão Eu sei que tipo Em agosto Eu andei com sweats Porque estava frio E tapei-me com cobertores Edredom No verão Isso é a coisa que eu costumo fazer no inverno E às vezes espaço calor Fim das férias Sinónimo Regressa às aulas Para este ano Eu espero conseguir Fazer vídeos Para vocês terem tempo de editares Mas vai ser complicado Porque é ano de exames Para mim Para o meu primo Para o meu filhado Ai tudo fazer exames Com o regresso às aulas Tudo o que eu vos posso dizer É que estou um bocado ansiosa Já estou um bocado farta Estar em casa Por cima ou sempre não puxa Estar na praia A ir a festas E Espero que Espero que seja um ano grande E que eu consiga fazer tudo o que desejo E vocês também Até lá Até um dia qualquer Com o tempo a qualquer Pikachu O meu canal Beijinhos Tô cortada? Temos Tontos Deus Amos E Amos Besitos Agora Queremos Amos Ou Amos JA Se inscreva no canal